Aê chavoso, hoje tem o que elas gostam Isso é Niago, isso é o tio Nós tá sempre por perto É dia de baile, hoje é sexta-feira Chama as amigas que gostar da bagaceira Vai rolar balinha, paninho, black lança Quando acabar o baile, nós dois vai fuder na onda Vai ser muita pressão hoje, meu bala com balança Depois do baile a gente se encontra Pra dar um clima já busquei planta Vem mulher fuder na onda Muito bom fuder na onda Se tem paninha eu levo, black lança Você de quatro puxando as suas canças Vem mulher fuder na onda Muito bom fuder na onda Se tem paninha eu levo, black lança Você de quatro puxando as suas canças Vem mulher fuder, fuder, fuder na onda Se tem paninha eu levo, black lança Você de quatro puxando as suas canças Vem mulher fuder, fuder, fuder na onda Já vôs o que produziu Mais uma que explodiu Acessem agora no Youtube Vindem ao gosto Vindem em Tiago de Paratybe É dia de baile, hoje é sexta-feira Chama as amigas que gostar da bagaceira Vai rolar balinha, paninho, black lança Quando acabar o baile, nós dois vai fuder na onda Vai ser, vai ser muita pressão Hoje meu baraco balança Depois do baile a gente se encontra Pra dar um clima já busca e planta Vem mulher fuder na onda Muito bom fuder na onda Se tem paninha eu levo, black lança Você de quatro puxando as suas canças Vem mulher fuder na onda Muito bom fuder na onda Se tem paninha eu levo, black lança Você de quatro puxando as suas canças Vem mulher fuder, fuder, fuder na onda Se tem paninha eu levo, black lança Você de quatro puxando as suas canças Vem mulher fuder, dê, 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 dê Na onda, onda, onda DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Por favor, você de quatro puxando as suas canças